Vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando Avisa importante, se o seu som não for muito bom, é melhor nem continuar escutando essa Vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando Deixa eu dar uma conferida na sua bunda Toma sentadinha sua maluca, faz o que eu pedi sem reclamar Hoje eu quero ouvir tu chacoalhando Vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando Chacoalha pro GG até ficar cansada Vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando Avisa importante, se o seu som não for muito bom, é melhor nem continuar escutando essa Vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando Vem chacoalhando, vem chacoalhando Deixa eu dar uma conferida na sua bunda Toma sentadinha sua maluca, faz o que eu pedi sem reclamar Hoje eu quero ouvir tu chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando Chacoalha pro GG até ficar cansada Deixa eu dar uma conferida na sua bunda Toma sentadinha sua maluca, faz o que eu pedi sem reclamar Hoje eu quero ouvir tu chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando Vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando Chacoalha pro GG até ficar cansada Sente a pressão Tchau 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 Tchau